Louie I love you probably Aqui ninguém morre a fome Cada um faz o seu nome Não há nada que nos controlar E quando a fome faz o nome Não dá pra perder o norte Porque o tempo da nossa bússola Aqui ninguém morre a fome Cada um faz o seu nome Não há nada que nos controlar E quando a fome faz o nome Não dá pra perder o norte Porque o tempo da nossa bússola E não há nada que pague a minha chama Na miséria, filho do drama Rijo tipo aço, avanço e faço E não dou espaço Agora o lema é outro foco E sem pressa é pouco a pouco Mesmo sem mensalidade Não perdemos o nosso fôlego Eu vivo sem meio termo Decisivo Eu ganho perco Aqui não há meio lento A vida é que dá Há pouco tempo Não para soltendo Crente na vida Esse é o momento Ciente Trabalho te dá Aquilo que queres Trabalho é caminho Pra frente Sempre fui a luta Mesmo quando eu era frágil Estou na batalha consistente E nada é fácil A espera da sentença Eu sei que um dia a vida muda Minha luta é consistente Porque eu sou mais alto Aqui não há mistério Trabalho é palavra-chave Mesmo com o bolso roto O pensamento é ser um grande E ninguém para o diamante Eles tentam obuscar o meu brilho Tipo que eu sou mutante Aqui ninguém morre a fome Cada um faz o seu nome Não há nada que nos controlar E quando a fome faz o nome Não dá pra perder o norte Porque temos a nossa bússola Aqui ninguém morre a fome Cada um faz o seu nome Não há nada que nos controlar E quando a fome faz o nome Não dá pra perder o norte Porque temos a nossa bússola Não tenho a bússola Só perco o juro Vou me encontrar Não dá pra liga Vosso ódio Eu só quero amar Já levei queda A tentar subir Boto o patamar Mas sou um sol Já que nada disso Vai me abalar Presta atenção naquilo que eu digo Eu nem vivo pra tudo Eu quero um pouco ter a fé Me viver no meu mundo E eu sei que às vezes é gato Então caço com cão Tudo que eu digo é real Coisas do coração Eu tenho a bênção Eu só tenho o mesmo equipo É muito ouro Que é trabalho Que me põe de pé Eu sei que gosto de ver Aquilo que eu tô a fazer Porque às vezes é tão duro Que até chega a doer E aqui ninguém morre a fome Cada um faz o seu nome Não há nada que nos controlar Se eu sinto a fome Faço o nome Depois sei que tu consomes Até tua mente descontrolar Aqui ninguém morre a fome Cada um faz o seu nome Não há nada que nos controlar E quando a fome faz o nome Não dá pra perder o norte Porque o tempo da nossa bússola Aqui ninguém morre a fome Cada um faz o seu nome Não há nada que nos controlar E quando a fome faz o nome Não dá pra perder o norte Porque o tempo da nossa bússola Não dá pra perder o norte Porque o tempo da nossa bússola Não dá pra perder o norte Porque o tempo da nossa bússola Não dá pra perder o norte Não dá pra perder o norte Não dá pra perder o norte Porque o tempo da nossa bússola Não dá pra perder o norte Porque o tempo da nossa bússola